Isso não é mais escolha, é uma fratura exposta Cê nem pergunta e ouve a límpida resposta Não pode parecer simplista, mas tá feita aposta Se o bom Deus abençoa e o diabo gosta Não vá chamar especialista, nem fazer exame Isso que está em riste, isso não é infame Por isso não reclame, portanto não resista Antes de ter uma pane, eu vou te dar uma pista Do que deu na vista, e tem sobrenome Isso que é enorme, que tem mil implicações Diante dos teus olhos rasos e dos meus insones O que se apresenta e que rouba fome É o amor em carne, osso e derivações Isso não é mais escolha, é uma fratura exposta Cê nem pergunta e ouve a límpida resposta Que pode parecer simplista, mas tá feita aposta Se o bom Deus abençoa e o diabo gosta Não vá chamar especialista, nem fazer exame Isso que está em riste, isso não é infame Por isso não reclame, portanto não resista Antes de ter uma pane, eu vou te dar uma pista Do que deu na vista, e tem sobrenome Isso que é enorme, que tem mil implicações Diante dos teus olhos rasos e dos meus insones O que se apresenta e que rouba fome É o amor em carne, osso É o amor em carne, osso É o amor em carne, osso e derivações Depois de provado, de sabor, de já não ser mais rei Depois de perder o paladar pra Guaraná diri As outras metades das verdades que eu me dissei Que não fica pedra sobre pedra, sobre olhos Sobre pedra e sobra o que eu não sei Depois de brincar de naufragar, olha que naufraquei Vou tentar calçar meu calcanhar de Aquiles mais falido E naquele mapa manufaturado que tracei Trama encontra trepa, encontra trava Encontra dano, nem vou rezar e olha que rezei Tudo na santa paz, tudo em seu lugar Gaveta de cristais e a prateleira de bibeluz Mas pode a chuva apertar E o rio transbordar eu, você, mamãe e outras convenções Os réus, os reis, os nóias e os gambés Troféus, papéis, encargos e funções Pra te extrair desse vazio Que me faz querer não ser quem sou Quero te dar dez como vou depois pedir mais de Depois de provado de sabor De já não ser mais rei Depois de perder o paladar Tirei as outras metades das verdades que eu me disse Que não fica pedra, sofre, pedra, sofre, olho, sofre Dela e sobra o que eu não sei Tudo na santa paz, tudo em seu lugar Gaveta de cristais e a prateleira de bibeluz Mas pode a chuva apertar E o rio transbordar Eu, você, mamãe e outras convenções Os réus, os reis, os nóias e os gambés Troféus, papéis, encargos e funções Pra te extrair desse vazio Que me faz querer não ser quem sou Quero te dar dez como vou Oferecer glória ao Senhor Depois pedir mais gin Por alguma razão que eu desconheço Você veio morar dentro do meu querer Nem quero conhecer, tô satisfeito Certas coisas não são feitas pra se entender Claro que deve haver dados concretos Teoremas, aromas, enzimas e mais por aí Mas se me perguntar Só sei dizer Que eu gosto do seu jeito de existir E o que mais você quer, eu te pergunto Penso que pra começar já está bom demais Quantas coisas incríveis são erguidas Por alguma ligeira intuição fugaz Feito a estrela que guia os três reis magos E o cabo da boa esperança Nos olhos de um navegador Agora eu vou Por alguma razão que eu desconheço Você veio morar dentro do meu querer Nem quero conhecer, tô satisfeito Certas coisas não são feitas pra se entender Claro que deve haver dados concretos Teoremas, aromas, enzimas e mais por aí Mas se me perguntar Só sei dizer Que eu gosto do seu jeito de existir E o que mais você quer, eu te pergunto Penso que pra começar já está bom demais Quantas coisas incríveis são erguidas Por alguma ligeira intuição fugaz Feito a estrela que guia os três reis magos E o cabo da boa esperança Nos olhos de um navegador Agora eu vou Foi você me olhar de lado E eu ao lado doido para confessar Mesmo quando a boca cala O corpo quer falar Esses gestos incompletos Olhos tão repletos de te desejar O direito de ir e vir O desejo de ficar Tudo isso pra dizer Que eu não sei dizer Onde é que isso vai dar Que eu não ando no querer Aliás, é o querer Que quer me governar Hoje eu vivo pra dizer Ou digo pra viver Você é meu lugar Se o amor não nos quiser Então o azar do amor Não soube nos amar Foi você me olhar de lado Foi você me olhar de lado E eu ao lado doido para confessar Mesmo quando a boca cala O corpo quer falar Esses gestos incompletos Se o amor não nos quiser Se o amor não nos quiser Se o amor não nos quiser Então o azar do amor Não soube nos amar Todas as pessoas que ligam para as outras Às três da madrugada E eu já nem sei mais Onde eu coloco tanto amor As pessoas que ligam de orelhões Que não existem mais Todas essas ligações E esses recados E as palavras quando ditas Perdidas pra sempre No trânsito do seu ouvido Esse congestionamento que nos separa O meu coração noturnamente perdido pela cidade Esperando que alguém o encontre E devolva-me Eu vou desligar Desculpa Mas eu queria dizer que No fim das contas Tudo isso deve ser Pelo menos um sentimento bom Pelo menos enquanto os créditos E morra cabo Digite sua senha Permaneça na língua Agite antes de usar Preencha seu cadastro Escreva seu recado Insira seu cartão Não contem conservantes Verifique se o lacre Retire seu cartão Conheça nossos cursos Consulte nossos preços Aguarde sua vez Entre com cuidado No amarelo piscante Rá mais ocupados Favor ligar mais tarde Impróprio pra banho Não pise na grama Mantenha longe Do alcance Das crianças No que estou pensando Como estou dirigindo Em que posso servir Faça sua reserva Mantenha a distância Água de sua vez Água de sua vez É a distância Mantenha a distância Se uma caneta cair nesse instante aos seus pés e algum satélite a esmo essa imagem captar, tem absoluta certeza de que amanhã ela vai figurar nas páginas das redes sociais, em mil reprises nos telejornais. Impressa em um flyer que você recebe num bar ou na pilha de e-mails a encaminhar. Mas depois, amanhã, nunca mais. Veja o degelo das calotas do desdém Que abriu Pandora e agora pode ser por mal ou ser por bem Planos pra depois do vendaval Yes we can Suave na nave, sem vacilo e sem vintém E não tem trago embora agora O trem da história já partiu Ache a sua própria condução Pois a agulha nunca vai faltar Para injetar mais caos no caos Oh 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 É o que você quer dizer, que você quer dizer, que você quer dizer. Olha só, um ano de desespero de voltar ao pó E a macroeconomia cheia de indecências cambiais Para engrandecer os campeões Onde estou? Arroba deus que me dê forças ponto com E até os fodidos da cabeça sabem recetar de cor Que de muito antes vem o nó Mas enquanto o ocidente cai Ficam para nós questões vitais Tá, será que vai chover agora? Deitar ou dar um rolê lá fora? Trepar ou ver TV de penhoar Pra já, ou no cartão Sem juros, com mel, gelo e limão Procuro comprar um novo atê Ou um all-star Será que vai chover agora? Deitar ou dar um rolê lá fora? Bora brepar ou ver TV de penhoar Pra já, ou no cartão Sem juros, com mel, gelo e limão Procuro comprar um novo atê Ou um all-star Sair da catedral ao meio-dia Sem vestígios de verniz Errar, perambular de alma vazia Praguejando pros goris Descreda a expressão mais comovida De que a vida sopra a vida Nas artérias e canais Raspar o que restava de verniz E evitar as catedrais Bater quilos e quilos de mentiras Escondidas no chapéu Rasgar sorrisos de fotografia Leilo a qualquer troféu E quando a boca inerte Estranhamente volta Torna o gosto adente De algum beijo mais febril Dispiro o que restava de ilusão Neste primeiro dia abril Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bater quilos e quilos de mentiras Escondidas no chapéu Rasgar sorrisos de fotografia Leilo a qualquer troféu Cruzando o rio selvagem Ponte incerta logo abaixo A correnteza cala o som dos rios Bem te fiz Despiro o que restava de verniz Raspar o que restava de ilusão Lembrar de andorinhas e verões E ver que a ponte se partiu Lembro bem desse tal Sabe qual era tio daquela Sabe qual que casou com o doutor Que tratou minha perna Sem cobrar E era irmão do galã Daquela novela Sabe qual Uma aí que um garim ganha mega sena Bem capaz Que passou Eu morava na casa velha Sabe qual é o doutor da minha perna Sabe qual Na pracinha vizinha era a dona Vera Vai lembrar Vai lembrar Recordar as cenas E contar detalhes da história Sempre quando lembro Sem parar o tempo que voa Mas só não me peça Pra ligar o nome A pessoa Lembro bem desse tal Era tio daquela Sabe qual Sabe qual Que casou com o doutor Que tratou minha perna Sem cobrar E era irmão do galã Daquela novela Sabe qual Sabe qual Uma aí que um garim ganha mega sena Bem capaz Que passou Eu morava na casa velha Sabe qual Na pracinha vizinha Era a dona Vera Vai lembrar Pera lá Mas será Que chamava Vera Essa tal Uma ali Tinha cara De gato persa Eu sei lá Posso ver as coisas Como se vivesse agora Recordar As cenas E contar detalhes Da história Sempre quando lembro Sem parar o tempo Que voa Mas só não me peça Pra ligar o nome A pessoa Inconciliáveis Nesse amor De rotações incontornáveis Fomos dois cortando os dedos Na colheita Somos dois que não merecem Solidão Inacreditáveis Mesmo os dias Ocos Rumores instáveis Logo vinham Peripécias Malabares Somos nem sombra difusa De um verão Que o nó Que imperre Barra Vida Vera É o mesmo Que nos ata Um ao outro Incomunhão Que surge A indecisão Que dilacera E ela regenera A esperança Sem razão Que fica um tal De só dizer Quem der E dizem lá Se desse impasse Vai além De onde a vista Alcança Só resta dizer Fique firme Tenha fé Mesmo que em nada dê Tudo ainda está de pé Tudo está para nascer Fique forte Firme o pé Tudo dá Nalgum lugar Mesmo se o olho Não vê Tudo ainda Vai brotar Só resta dizer Que o nó Que imperre Barra Vida Vera É o mesmo Que nos ata Um ao outro Incomunhão Que surge A indecisão Que dilacera E ela regenera A esperança Sem razão Que fica um tal De só dizer Quem der E dizem lá Se desse impasse Vai além De onde a vista Alcança Só resta dizer Fique firme Tenha fé Mesmo que em nada dê Tudo ainda está de pé Tudo está para nascer Fique forte Firme o pé Tudo dá Em algum lugar Mesmo se o olho Não vê Tudo ainda Vai brotar Fique firme Tenha fé Mesmo que em nada dê Tudo ainda está de pé Tudo está para nascer Fique forte Firme o pé Tudo dá Em algum lugar Mesmo se o olho Não vê Tudo ainda Vai brotar E o desenlace desse impasse, Deus conceda que termine em valsa Só resta dizer Pode crer que não existe passo em falso, acaso ou contrapé Nem quando o cara ou coroa a moeda para em pé Nem quando a gente empata em pedra nesse joquempo Digo mais, todas as pedras no caminho são claros sinais De que o amor é sorradeiro e ele tem razão Pois se viesse de bandeja ia ficar pra trás Se ainda não acordou pro que virar Coteiras de pirim-pim-pim vão te atingir Tudo que posso fazer é despejar caraminholas no seu quarto De dormir pra ver se assim Você Desce do seu carrossel e me olha Pois quer saber, tentei fazer, valer, falar, provar por A mais B Mas a verdade, na verdade é que só dá você Na minha mente recorrente, mente sem parar E assim, um desistindo, outro acaso Tanto faz no fim Mas a respeito dessa pedra entre nós dois Meu bem, penso que é fácil de movê-la Se não estamos sós Se ainda não acordou pro que virar Goteiras de pirim-pin-pim vão te atingir Tudo que posso fazer é despejar caraminholas no seu quarto De dormir pra ver se assim Você Desce do seu carrossel e me olha, pois quer saber Tentei fazer valer, falar, provar por A mais B Mas a verdade, na verdade, é que só dá você Na minha mente, recorrentemente, sem parar Um desistindo, outro acaso, tanto faz no fim Mas a respeito dessa pedra entre nós dois, meu bem Penso que é fácil de morrê-la se não estamos só E não existe passo, falso, acaso, um pontapé Nem quando o cara ou coroa a moeda paga em pé Nem quando a gente empata em pedra nesse jovem Pô! Pelas quadras Sobre os paralelepípedos eu vou De antena ligada na asa do vento Pela cidade Com meu gosto, pelo equívoco eu vou Cabeça aberta, sem certezas de cimento Turista na cidade de nascença Cadência de quem não tem contratempo Vagando entre migalhas e partículas Feliz da vida, vida em movimento Passista temporão, retardatário Num carnaval de prédios, monumentos Vivendo no sentido anti-horário Chego à raiz do meu desprendimento Sinto Sinto Pelas quadras Sobre os paralelepípedos Eu vou De antena ligada Na asa do vento Pela cidade Com meu gosto pelo equívoco Cabeça aberta Sem certezas de cimento Turista na cidade de nascença Cadência de quem não tem contratempo Vagando entre migalhas e partículas Feliz da vida Vida em movimento Passista temporão Retardatário Um carnaval de prédios Monumentos Vivendo no sentido anti-horário Chego à raiz do meu desprendimento Desprendimento Bocejos são contagiosos Eu me levanto e calço estes sapatos velhos confortáveis Importa fora os três ou quatro passos Que alegria eu já não sou o mais remoto dos otários O mesmo é alternar calçadas Ir metabolizando quadro a quadro as cores dessa tarde Quem anda a pé aprende a usar os olhos E sabe tocar de ouvidos os ruídos da cidade Então canto para quê? Grito contra quem? Vou atrás de quê? Não são tão fundamentais Questões viscerais Essas e outras mais Eu falo por mim E você também Silêncios são constrangedores Eu digo já descalço dos sapatos velhos confortáveis Eu gosto mesmo é de trançar as pernas E até mesmo de pisar os pés descalços dos meus pares Ou mesmo é encontrar os pares Ir contrabandeando ideias Torna as tardes mais solares Não é exatamente passeata Mas é hora muito grata Para abrir os paladares E não canto para quê? Nem canto para quê? Grito contra quem? Vou atrás de quê? Não são tão fundamentais Questões viscerais Essas e outras mais Se eu falo por mim E você também Então canto para quê? Grito contra quem? Grito contra quem? Vou atrás de quê? Não são tão fundamentais Questões viscerais Essas e outras mais Se eu falo por mim E te escuto bem E te escuto bem Não é que seja impossível Ser feliz sozinho Sozinho Ninguém Ninguém É nada Ninguém É nada É nada É nada Obrigado.